Minas Baia Você foi embora tem uma semana Aquele beijo me causou insônia Sonho acordado pensando em você Eu não me canso de te amar Não vejo a hora de chegar o dia Anoitecer na sua companhia Eu e você querendo sem parar Amar, amar, amar Eu juro Que eu não te amo pouco Eu amo muito Se quiser ouvir mais alto Vou gritar bem lá do fundo Eu juro Que eu não te amo pouco Eu amo muito Se quiser ouvir baixinho Vou falar no ouvidinho Que eu te amo demais Todo abraço é muito bem-vindo Só que o seu é mais apertado Com carinho é sempre gostoso Só que o seu é mais delicado Você foi embora tem uma semana Você foi embora tem uma semana Aquele beijo me causou insônia Sonho acordado pensando em você Eu não me canso de te amar Não vejo a hora de chegar o dia Anoitecer na sua companhia Anoitecer na sua companhia Eu e você querendo sem parar Amar, 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 amar Eu juro Que eu não te amo pouco Eu amo muito Se quiser ouvir mais alto Vou gritar bem lá do fundo Eu juro Que eu não te amo pouco Eu amo muito Se quiser ouvir baixinho Vou falar no ouvidinho Que eu te amo muito Que eu te amo demais Me levaria Me levaria